Olá a todos que acompanham o canal Fogões Maringá assistência técnica de fogões vocês estão vendo agora eu testando já o cooktop de quatro bocas Fischer estava com o ramal que estava com problema de substituir o ramal e agora estou vendo vazamentos conferindo vazamentos e conferindo também se ficou boa a limpeza das bocas limpei as quatro bocas fiz a manutenção aí do fogão trocando o ramal que estava com todo efeito e agora mostrando para vocês como é que ficou o resultado com ele já fechado e tudo funcionando aí a parte elétrica né o fogo ficou bem azul bem forte essa manutenção necessária porque com o tempo vai diminuindo o fogo né as duas de trás estavam boas mas estão baixas e essas duas da frente não funcionava então o botão também estava precisando de trocar né porque estava vazando gás direto do ramal então teve que ser substituído tá aí então mais um serviço da Fogões Maringá mais um cliente atendido mais um serviço realizado com excelência é uma dica não use o fogão cooktop tá não use se ele tiver com vazamento com problema no botão ou dois botões não use deixa não use largo imediatamente né não use mais até resolver o problema tá porque é muito sério tá bom isso aí não pode ter que resolver o mais rápido possível e eu creio e eu me peguei Obrigado.